Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde sobre o que você pode estar fazendo para conquistar a melhor saúde da sua vida e poder aproveitar a vida da melhor maneira possível e como vocês viram aí, meus exames chegou, chegou a hora da verdade e será que como meus exames estão, será que eles estão excelentes, ótimos, ideais será que eles estão normais, nem ruim, nem bom ou será que eles estão péssimos se vocês me acompanham já aqui nesse canal, vocês viram que em outubro mais ou menos eu fiz um vídeo anunciando que eu iria fazer um teste com meus exames de sangue para trazer conteúdo aqui para o meu YouTube, para o meu Instagram e poder compartilhar não só o meu experimento pessoal com meus exames em si mas poder tirar através disso dicas para vocês poderem estar implementando na vida de vocês seja na alimentação, em qualquer outro quesito de saúde e que realmente impactam de forma positiva ou negativa aumentando o risco a várias doenças ou evitando elas enfim, e aí agora chegou meus exames, já passou o ano novo inclusive, feliz ano novo para você que esse ano possa ser mais um ano de guerra, de batalha mas que possa ser um ano positivo, diferente de 2020 que na verdade não foi os problemas causados pela pandemia de fato mas de como os governantes estão agindo mas enfim, que esse ano possa ser realmente a verdade a verdadeira ciência se sobressair e aí tendo dito isto, com esse meu experimento que eu fiz como ele ocorreu? eu decidi que eu iria fazer aí na primeira semana de novembro esse check-up geral, um check-up com vários exames além dos que são geralmente pedidos em periódicos médicos e o que que acontece? eu iria, o meu intuito, o meu objetivo era estar o pior possível ter o meu parâmetro de saúde o pior possível para poder ter uma comparação futuramente quando eu repetir esses exames daqui uns dois, três anos, enfim, quando for realmente fazer eles e alguns outros e aí o que que acontece? nos últimos quatro meses anterior ao exame ou seja, em julho, agosto, setembro e outubro nessas 16 e 7 semanas apenas três eu não fiz dia do lixo apenas três eu não fiz refeição livre ou seja, em todas as outras 14 eu comi, me empantorrei de sorvete, pizza, doces, sobremesas, salgados enfim, o que tinha de porcaria eu comia de porcaria sim, alimento industrializado que é altamente prejudicial que inclusive é um dos que mais aumentam questões inflamatórias do nosso corpo aumentando de forma significativa as doenças crônicas e degenerativas e aí o que que acontece? eu também não fiz exercício como eu fazia enfim, eu realmente meio que saí no curto prazo do meu estilo de vida pra que pudesse estar preparando o meu corpo inflamando ele, prejudicando ele pra realmente trazer essa experiência pra vocês aquilo que realmente deu ruim aquilo que realmente piorou e futuramente também nos antes e depois pra vocês poderem ver a diferença do que é construir um estilo de vida saudável do quão diferente vai dar os exames do quanto impacta positivamente enfim, e aí nessas 14 semanas em julho eu viajei pra Campo Grande Ourinhos visitar meu irmão, minha cunhada meus tios e nessas 3 semanas que estamos viajando eu não fiz só dia do lixo eu não fiz só refeição livre aos fins de semana todo dia de segunda a segunda eu me empanturrei desses alimentos industrializados processados, altamente inflamatórios e prejudiciais à nossa saúde ou seja, se for considerar eu não fiz só nos finais de semana empanturrando o que já seria suficiente pra acontecer algum estrago aí mais no curto prazo mas eu realmente aí dessas 14 semanas 3 semanas da viagem eu fiz isso e acontece em agosto no mês de agosto todo e em uma semana de setembro eu precisei extrair os 4 últimos fios tanto de cima quanto de baixo e enquanto eu estava de repouso apenas a última semana eu não fiz livre porque foi os dentes de cima e aí estava mais fácil comer realmente mas as outras eu aproveitei o final weight da Champions acompanhar o adulto Ney e tudo mais e eu me empanturei também de sorvete teve um dia que eu comi 2 litros de sorvete chupei 2 litros de sorvete e uma caixa de leite condensado e isso em um dia desse período aí de tirada dos dentes então vocês viram que realmente nesses últimos 4 meses eu procurei estragar inflamar o meu corpo ao máximo possível e enfim a máquina começou a cuidar ali espero que não atrapalhe o vídeo aqui mas enfim pra realmente causar essa experiência pessoal fazer do meu corpo no meu próprio laboratório e ver aquilo e confirmar aquilo dos exames que alteram já no curto prazo e ver o quanto eles estariam alterados e tem uns que são mais no longo prazo que não seria uma mudança tão significativa e pra que mostrasse também que no geral eu sou o que faço na maior parte do tempo o meu estilo de vida saudável e tudo mais e acontece que eu fiz vários exames eu não fiz só perfil lipídico colesterol e frações glicemia TGO e TGP eu fiz esses e fiz vários outros eu fiz as taxas dos grupos hormonais ou seja, testosterona total, livre os estrogênios também fiz o cortisol SDH e A que é sulfato de ideia provavelmente vocês nunca ouviram falar isso alguns outros exames mas eu fiz também os exames que são marcadores inflamatórios que na verdade eles são mais preditivos de doença cardíaca de risco cardiovascular do que o próprio colesterol independente dos seus valores enfim também fiz os marcadores nutricionais ou seja, eu fiz exame de vitamina A vitamina C magnésio iodo selênio zinco cobre também fiz os exames de metais tóxicos que é raríssimo um profissional da saúde pedir mas eles são fundamentais para diagnosticar diversos problemas ou sintomas do dia a dia para correlacionar também com a saúde tiroideana inclusive também fiz os marcadores tiroidianos e não só o TSH e T4 como geralmente os médicos pedem mas todo o parâmetro tiroideano com T4 total T4 livre T3 total T3 livre T3 reverso anti-TPO enfim eu realmente fiz um check-up geral dos principais órgãos e sistemas do corpo ou seja da parte tiroideana da parte metabólica com glicemia hemoglobina glicada insulina da parte inflamatória com os marcadores inflamatórios o qual a insulina também funciona como marcador inflamatório quando está em excesso dos marcadores nutricionais para saber como estão os nutrientes no meu corpo claro que tinha vários outros nutrientes para fazer mas esses eram os prioritários até porque de vitamina D e B12 e ferritina ferro eu já tinha feito então basicamente é isso eu fiz realmente um check-up geral tinha vários outros exames que eu gostaria de fazer mas como não tinha dinheiro sobrando para esse quesito eu destinei realmente os prioritários para essa experiência pessoal não só para eu ter uma análise mediante os meus parâmetros mas para também poder compartilhar conteúdo para vocês aqui e poder ajudar vocês e aí eu realmente destinei parte do dinheiro para os exames prioritários que eu tinha prioridade para fazer e que seriam mais importantes nesse momento e tinha vários outros que estavam na minha lista mas que eu tirei e aí eu deixei a lista aqui anotada para ir vendo de vez em quando até porque eu não tenho tudo decorado mas dos exames que eu deixei de fazer tinha entre alguns dos metais tinha um arsênico e o níquel que eu também gostaria de fazer tinha o ácido fólico que a vitamina B9 a coenzima Q10 porque eu pensei o seguinte se minha B12 não está nos níveis ideais está normal não estou deficiente nela mas não está nos níveis ideais e ela é cumulativa no corpo é a única do complexo B que o corpo estoca armazena então com certeza a B9 o ácido fólico não vai estar ideal também coenzima Q10 geralmente o declínio dessa substância que é produzida pelo nosso próprio corpo começa a cair a partir dos 30 anos e eu tenho 22 então apesar que eu gostaria de saber se eu estava no nível ideal ou não não era um exame prioritário para o momento tinha o cromo o cobalto também que são nutrientes essenciais inclusive tem uma relação entre eles que demonstram várias questões fisiológicas do nosso corpo o FSH o LH que são os hormônios estimulantes da produção de hormônios como a testosterona os estrogênios enfim os estimuladores digamos assim do sistema hormonal do nosso corpo da função renal eu fiz só a ureia que era a minha prioridade que eu saberia interpretar totalmente eu não fiz creatinina que eu sei que já está nos níveis normais mas eu não sei qual é o nível ideal o que de fato altera eu sei que quanto mais massa magra a pessoa tem ou seja mais saúde mais músculo mais definição ela tem a creatina vai ser um pouco mais alta então se eu fizer agora e repetir depois quando depois eu começo uma academia ou uma musculação ela naturalmente vai dar mais alta e aí como eu não sei interpretar totalmente cada detalhe fazendo comparação e analisando em contexto com outros exames infelizmente o que a medicina convencional não faz pede apenas um ou dois exames para diagnosticar uma doença assim é diabetes com o exame de glicemia assim é o colesterol a deslipidemia com o exame de colesterol assim é o hipotireoidismo com o exame só de TSH e T4 enfim cada doença eles pedem apenas um ou dois exames e você precisa analisar tudo dentro de um contexto e aí algum desses exames eu não pedi porque não era prioridade no momento outros porque eu não saberia interpretar quais são os valores ideais que é isso que eu também estarei focando nessa série não será uma série tentarei fazer não muito chata não muito detalhada mas eu precisarei passar essa diferença para vocês da diferença dos exames normais valores de referência que são apenas a média estatística matemática baseada na curva de Gauss se você pesquisar isso no Google você vai ver que não são valores estipulados por estudos padronizados no mundo inteiro tanto é que os valores de referência mudam não só de país para país mas de laboratório para laboratório isso mostra que é realmente definido pela média estatística da quantidade de pessoas que fizeram o exame naquele laboratório e aí como 95% das pessoas para não dizer mais só fazem exames por pedido médico quando vão fazer queixo de algum sintoma de algum problema de saúde ou seja são exames valores de referência baseados em pessoas doentes eu não quero estar em valores normais que são estipulados por uma população doente eu quero estar nos níveis ideais dentro desse quesito eu quero estar fora dos níveis normais eu quero estar anormal claro que boa parte dos marcadores os ideais os valores ideais também estão dentro dos valores de referência mas é algo que a medicina convencional não mostra eu estarei mostrando ensinando isso para vocês para que não que vocês excluam o médico de vocês não é isso que eu quero passar compartilhar mas que vocês possam ter ferramentas básicas para saber até porque se fosse só olhar o valor de referência você não precisaria fazer o exame e levar para o seu médico você mesmo poderia olhar e saber se está normal ou não o exame realmente é um parâmetro complementar de análise do paciente que os profissionais deveriam ter e que realmente deve ser avaliado de acordo com cada marcador seus valores ideais uns são desejáveis ter o mais alto possível outros mais baixo possível e outros nos quartis centrais então isso varia de marcador para marcador e aí dos hormônios também teve alguns outros que eu deixei de fazer como o estriol a progesterona a prolactina que são hormônios predominantemente femininos mas que o homem também produz e aí como são hormônios que eu não saberia eu sei os valores normais mas eu não saberia os valores ideais ou aquilo que diretamente pode interferir então eu procurei não fazer e aí eu também não fiz calcitriol PTH que junto com a vitamina D e o cálcio são fundamentais para o metabolismo ósseo geralmente os médicos pedem só o cálcio sendo que na extrema maioria dos casos é mais deficiência de vitamina D e magnésio entre outros fatores do que o cálcio se 1% for por deficiência de cálcio de problemas articulares e ósseos é muito ainda infelizmente isso a medicina convencional não acompanha a medicina integral a medicina regenerativa e não tem esse olhar diferenciado e é isso que eu vou estar passando através dessa série poder compartilhar esse conteúdo com vocês para poder agregar na vida de vocês não só com detalhes está ideal ou não mas o que vocês podem tirar através dessa minha experiência através dos meus valores dos meus exames o que eu fiz para dar ruim o que eu fiz para dar bom o que eu fiz no geral que deu ruim ou que deu bom e o que você pode estar implementando para melhorar os seus exames independente de quais valores eles estejam e aí dentro dos exames hormonais ainda eu também deixei de fazer o DHT que é um derivado da testosterona que eu também não sei interpretar ainda idealmente só nos valores normais e para mim como eu disse a minha prioridade é ser ideal e não normal então eu procurei priorizar aqueles que eu realmente sei no geral interpretar pelo menos analisando em contexto saber se eu estou ótimo normal ou ruim aí tem outros também que inclui como marcadores da função renal que é o potássio o próprio cálcio fosfatase alcalina DHL que é desdrosa genase láctica que são enzimas hepáticas também além do TGO TGP Gama GT tem a cistatina microalbuminura que são para risco cardíaco mas como eu não tinha os valores ideais também não resolvi fazer e aí tinha outros que eu poderia ter feito mas também não fiz por essas questões como já ditas de acordo com a minha prioridade de acordo com o que eu sei de interpretação até o momento ou não e que eu poderia trazer de alguma maneira algum conteúdo aqui para vocês já que eu procurei fazer realmente aqueles que eu priorizaria não só para analisar o meu contexto a minha saúde em geral mas que eu também saberia passar de uma forma didática de uma forma bem profunda bem científica o que realmente significa cada um e como você pode melhorar e o que adianta eu fazer saber que está normal mas não saber como passar como melhorar e como dar dica para vocês o intuito principal foi realmente trazer esse conteúdo aqui para ajudar o máximo de pessoas possíveis que estão sofrendo que vão no médico que vão no profissional mas se os exames estão normais está tudo bem mas a pessoa está com queda de cabelo está ganhando peso está com sono ruim está com fadiga está com disposição está com isso está com aquilo e os exames estão normais é claro que essa pessoa está doente mesmo com os exames normais porque há esse abismo de diferença entre um exame estar normal e um exame estar ideal a diferença na qualidade de vida na prevenção de doenças no ganho de saúde é totalmente diferente e aí tem outros que eu gostaria de fazer que eu não fiz porque não era e aí tem outros que junto com esses que eu citei que eu não fiz nessa vez que eu vou fazer na próxima daqui dois anos três anos não sei eu quero fazer quando eu estiver com 25 anos daqui uns três anos e depois repetir de cinco em cinco anos já que o meu foco é cuidar da minha saúde desenvolver meu estilo de vida então eu não sou a pessoa que vai ter que precisar ficar indo de três em três meses no médico por causa de alguma queixa de saúde tudo mais aí você faz aí a cada cinco anos está de bom tamanho a cada três anos e aí com exceção dos nutricionais para acompanhar de acordo com a sua suplementação se precisa parar se precisa diminuir a dose o restante não precisa ser tão frequente para quem cuida da saúde e aí dentre esses exames que eu falei que eu precisei tirar devido aos meus pontos de critério de prioridade tem outros que é do meu interesse também fazer da próxima vez como as outras vitaminas complexo B a B2 a B3 a B5 a B6 a vitamina K o boro o próprio cromo cobalto que eu tirei dessa lista os outros metais titânio urânio zircônio entre outros se você não sabe a intoxicação por metais mesmo dentro dos valores de referência é uma das principais causas de Alzheimer doenças articulares esclerose múltipla doenças autoimunes e tantos outros problemas de saúde enfim outros importantíssimos que eu deixei de fazer também inclui a TNF-alfa a interleucina 6 que são enzimas de marcadores inflamatórios só que como eu já estava fazendo a PCR a homocisteine e outros eles não eram minha prioridade até porque eu não sei interpretar totalmente como dito não sei como interferir diretamente claro conforme você melhora a sua alimentação sua prática de exercício o sono qualquer marcador vai melhorar mas o que eu digo aqui que eu não sei o que melhora diretamente é aquilo que especificamente fora desses pilares principais que todo mundo sabe que faz bem iria melhorar tipo suplemento específico uma ação específica e assim por diante enfim aí dentro de cada marcador dentro de cada sistema dentro de cada grupo de exame eu procurei priorizar aqueles que eram prioridade para aquele sistema específico por exemplo marcador do metabolismo glicêmico o que era específico e prioritário glicemia insulina hemoglobina glicada tem outros mas esses são os prioritários os marcadores inflamatórios proteína sem reativa homocisteína e outros e aí eu também priorizei os prioritários para esse sistema os tiroidianos tem vários e eu priorizei aqueles principais então esse foi os meus critérios usados para esse meu check-up de 2020 esse meu check-up geral que na verdade eu queria que essa série começasse ano passado mesmo ainda em novembro no máximo em dezembro só que não foi possível porque a maioria dos exames é rápido com uma semana já estavam prontos mas teve exame que demorou 25 dias teve exame que demorou mais de um mês então até pegar todos os exames poder organizar uma planilha do Excel saber aqueles que estavam ideais aqueles que não estavam assim por diante então demorou e aí tem mais algumas observações e aí outro critério que eu levei em conta é porque eu poderia fazer mais exames pelo menos mais uns 20 só que ao invés de usar esse dinheiro para exames subsequentes que não eram tão principais de acordo com cada esse tipo de metabolismo como mencionado eu priorizei para deixar esse outro recurso para a parte profissional até para o próprio uso de suplementos para aqueles exames que eu estaria deficiente como teve como vocês verão e que eu mostraria aqui no decorrer dos próximos vídeos e antes de encerrar como já está ficando comprido os exames que eu fiz foi vitamina B12 homocisteína proteína C reativa insulina hemoglobina glicada glicemia o colesterol total e suas frações ApoA1 ApoB que são muito mais importantes do que o próprio colesterol como vocês verão também a lipoproteína A fibrinogênio talvez exames que vocês nunca ouviram falar mas que são muito mais fundamentais para risco cardíaco ou outras condições do que o próprio colesterol e outros exames que são mais comumente pedidos o VHS o ácido úrico todos os exames tiroidianos como eu já mencionei os hormonais o hemograma completo claro ele é básico mas dá para mostrar muita coisa através dele as enzimas hepáticas como dito a albumina os nutricionais e além dos que eu já citei eu também fiz o de manganês que é outro mineral também fiz o de flúor que é o que está aí nas pastas de dentes e que aumenta o risco de várias coisas especialmente de Alzheimer enfim com certeza se você acompanhar essa série você vai ter um arsenal de ferramentas de conhecimento científico de prática pessoal minha de experiência pessoal como um laboratório pessoal para poder compartilhar o que de fato funciona o que de fato não funciona o que é ruim o que é bom o que é excelente e aí com isso eu estarei mostrando aquilo que é geral e que vai funcionar para qualquer pessoa daquele jeito específico ou aquilo que é específico de cada um de acordo com cada individualidade e que claro você vai ter que procurar um profissional da saúde que saiba sobre esses assuntos mas basicamente é isso que eu gostaria de passar para vocês e aí eu vou estar comentando sobre os malefícios de tal exame estar naquele nível os benefícios de aquele outro exame estar naquele nível como melhorar como tratar e assim por diante de forma natural sem efeito sem interação medicamentosa sem efeitos colaterais e assim por diante beleza mas é isso se vocês seguirem essa série vocês realmente vão aprender muito e poder mudar conquistar transformar a saúde de vocês da água para o vinho se vocês colocarem em prática porque como disse eu não focarei só aqui nos meus valores nos detalhes específicos mas em passar dicas práticas de como você pode transformar através da minha experiência pessoal e do que eu já sei sobre conhecimento e do que eu pratico já no meu dia a dia também e que eu vejo as pessoas à minha volta praticando e melhorando ok? mas basicamente é isso sucesso uma saúde e excelência para vocês feliz ano novo tudo de bom não foque nos problemas não foque nessa pandemia aí que os governadores estão loucos da cabeça em cada decisão que tomam mas realmente façam o melhor para vocês se você for ficar esperando isso ou aquilo você perde muito tempo se desde o começo da pandemia as pessoas já tivessem focado em suplementar a vitamina D e outros nutrientes essenciais com certeza não estaria nessa preocupação toda mas é isso aí não esqueça de se inscrever no canal apertar o sininho dar like se você não gostou dê like comenta o que você gostou o que eu posso fazer para melhorar tamo junto e até a próxima falou tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri